Olá pessoal, aqui quem fala é a Drika, trazendo mais um vídeo para o canal, e não estou sozinha, nossa, estou na sala sozinha, vocês não estão aqui? Estou aqui no Hot Potato do Island Mania, meu filho, você não falou Hot Potato, eu fui no Hot Potato, você está goiabando então, pois é, olha o cara da batata, não, não vou apresentar porque vocês não estão jogando comigo, galera, estou aqui no Skype com os meus amigos, o Kaleo Gamer, E aí galera, beleza? Telegramenta aqui no vídeo da Drika, só que não, né? É, só que não, eu estou no seu vídeo, eu vou minha calça de novo, todo mundo rouba minha calça, tá? Tá, mas deixa a sua calça lá, o Nico também está aqui, e aí galera, beleza? Nico Toco aqui, Nico Toco, Então, você tirou esse nome, Nico? Tão gostoso mesmo. Eu não posso, eu já sou o Toco aqui. Então, dão que você tirou esse nome, Nico? É lá, Nico, normal. Rodrigo, eu estou andando meia hora aqui no Papo aqui, até agora eu não achei ótimo até. Meu, vai com o trequinho aí, não tem o... o compasso. então continuando já que você não quis explicar aí porque do nico toco mas também também tô com esse mapa muito louco que esse mapa aqui novo nem dá tempo de ver muito do mapa que eu tô correndo feito uma doida eu nem sei para onde eu tô indo e aliás eu nem tô escutando mais o carinha da tnt na cabeça eu parece tipo uma fortaleza do nether assim sabe a gente parece que tá andando em cima de fundo do nether muito louco isso ela tá lá explodiu sai cara sai sai o senhor david falou que não pode falar ah o que ele não tem bica mas ele bate nele é que deve ser tarde pra caramba lá também né ele mora em portugal portugal aí eu adoraria conhecer portugal também nossa o cara ficou muito tonta mano eu queria conhecer os furacão fracão não é é que pagou que roda velho eu esqueci o nome tempestade não é é furacão mesmo é ciclone nossa mas você é louco não é da hora da hora eu vi um vídeo que o que esse furacão aí sabe ele tinha um monte de cara dentro de uma loja eles ficaram lá dentro por aí como passou em cima arrancou tudo mas não pegaram ele velho nossa tem uma série na discovery que é caçadores de tempestade coisa assim eles ficam procurando ai meu deus eu vejo eles procuram assim tempestades e fotografa fotografam ciclones ah fio um monte de maluco sabe sim não 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 é print caraca velho se tira print todo mundo mano mano morreu um minuto e ele ta pedindo print ai ih a batata é minha caraca que merda é agora que eu vou morrer ai que bosta nossa eu to batendo no povo caramba não acredito morri morri porque bugou bem na hora que eu tava com a batata na mão aqui bugou apareceu o menu aqui do Minecraft que mercadoria mano bom vou ficar acompanhando aqui ó a partida até acabar para entrar e jogar infelizmente morri mas até que durei bastante não tem uns quatro jogadores ainda cinco espectadores meu esse mapa novo aqui ele dói assim nos olhos ela tá quase tonta sabe é muito vermelho é muito vermelho cara muito louco carinha ganhou aqui já acabou ainda bem não olha aqui gente esse aqui é o calhou ele tá aqui esperando no lobby ele tá com a camisa branca do alfredo Isaiah era muito cobiçada queria muito uma dessas vamo nó 2 abréa 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 1 abréa 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 abréa1 adores esse aqui é o stronda boy fica paradinho mano deixa eu te mostrar esse aqui é o stronda boy de skin nova de novo né porque o cara eu mando um e onde dá licença mano a mim que tá que nem tudo você tá fazendo aí calha atrás de mim agora né cara parece que tá me beijando cadê nico eu cadê ele cadê ele nosso único que não tem mais no original nico achei 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 Nikotoko esse aqui é o Nikotoko Steve mas eu tô usando uma textura que os eles ficam muito bonitinhos um monte de cara fortuna assim sabe com Barbie e bigode exatamente o Rodrigo olha para trás tem um monte de fotos aqui tem parada eu vou tirar o print seu eu falei que tô gravando agora que o povo vai ficar bem na frente ai galera vou deixar os links aí dos canais aí do pessoal que tá aqui participando comigo eu já tô comendo inscrito nico toco stronda boy o sr david também que tem um canal muito legal que ele começou recentemente mas é muito bom eu vou deixar tudo na descrição para vocês apareçam lá se inscrevam e acompanhe o conteúdo porque vale a pena falou estamos aqui ainda cali cala boca cali cala boca olha que legal então estamos aqui aqui aguardando a partida já vai começar só que não 27 barra 34 28 barra 34 bernardo ep bernardo ep se você for lá no meu canal e assistir esse vídeo aqui deixa o comentário eu vou ganhar eu vou ganhar eu vou ganhar eu vou ganhar velho você pode ser batata você pode ser do nerd aí que o meu jogo crash de vez off velho eu vou ganhar aí tem 40 servir os pés tá bom corre galera eu sou eu sou eu sou eu quem roubou tua calça o Luiz Felipe também tá com a camisa branca do Alfredo a camisa mais fresquinha do verão eu vou fazer aí eu vou fazer uma roupinha para mim também com a cara do Alfredo também vou tirar um print e vou mandar para o Leon a sua camisa a sua camisa com o seu rosto aí eu vou usar a sua camisa no seu vídeo será que dá para fazer meu rosto acho que não é meu acho que não tem espaço na barriga não posso ficar parado tá maluco mano como isso velho minha batata peguei sabia que ia pegar essa batata passei não acredito que eu passei cara tô ficando tonta já com esse vermelho mano você passou a batata para mim é que lanquinha tu mas eu não gosto também eu vou ficar muito tonta com esse vermelho todo cara não é possível eu tô ficando nova já eu tô ficando nova já dá para mim eu morri ai para de me bater mano é que vazio mano é que eu achei um aqui pode vir né que eu tô ficando moleque velho eu descobri o que que é isso em cima da casa o que é um dragão um dragão um dragão deve até te batendo Davi eu tô perdendo o coraçãozinho mano assim não vale quem é Davi você tá um da boy vai não três da começa ass não não vale pô tô perdendo o coração ai perdi três coração já não gente pelo amor de deus não 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 eu vou colocar lá eu fui assassinada ai que triste isso mano para eu tô com quatro coraçãozinho só ai para vai eu tô só com quatro coraçãozinho só ai não passa para mim não que eu tô com quatro coraçõezinhos só ai esse dron da boy faz isso não mano sério mesmo vai não Amirica vai não vai morrer ai eu vou matar o do Nico não ô Drica quanto coração você dá Amirica não não você tá Amirica nossa nossa que saco bem feito ficou com a batata hahaha ele passou para mim eu passei para ele de novo Rodrigo posso contar a história do porque tu botou? pode porque foi assim o nick dele normal o nick dele normal é Nico Player BR não é? hum então então aí o Nico aí foi que eu eu lembrei do Kotoko do Kotoko sabe do churiko sabe do churiko? sim sim então eu baixei a skin do Kotoko e coloquei né aí eu vi o nome do Nico lá aí eu vi assim o Nico e ele tava com a classe do Kotoko aí virou o Nico então foi tipo uma homenagem para o cachorrinho do Vilhena sim foi hum entendi muito bem tem que tinha que ter um Nico Alfredo então hahaha uma homenagem para o Alfredo tadinho não Nico Alfredo não existe isso existe califredo califredo é porque eu tô com a camisa do Alfredo então quem tá vivo ainda? eu tem um monte vivo aqui é nós estamos vivos né? tamo falando tadinho tá vivo nossa você tem que ver foi muito bom troca troca eu passei com a Drika a Drika passou pro cara eu passei pro cara o cara passou pra mim e eu morri eu posso contar uma história? 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 hoje o Kali tá muito contador de história e como foi o seu passeio Kali? o meu passeio foi a coisa mais chata do soletrano c-o-i-s-a-m-a-i-s-d-o-m-u-n-d-o Kali muito soletrador é é não é Kali é califredo califredo o Kali falou que ficou o tempo todo fazendo cuidando da horta isso nessa horta plantando árvore e pegava a mudada daqui e botava a árvore ali ia ver o lagarto ia ver o coelho ia ver não sei o que lá ia na horta do vizinho Luís aqui Luís tá aqui não é lá no interior não Luís você não serve a gente o Luís o Luís 91457 ai ai Luís 91457 vem não eu vou dar barra lobby pra ver vocês beleza bom tô trancado aqui já jogamos duas partidas eu joguei uma sozinha Luís tira um print comigo é nóis ao frente pera ai Kali deixa eu só finalizar o vídeo depois a gente joga mais tá bom bom pessoal o vídeo fica por aqui eu espero que vocês tenham curtido não se esqueçam do like e do favorito tá porque ajuda muito na divulgação do canal e é isso ai um super beijo e até o próximo vídeo galera tchau 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 tchau